Olá amigas, eu sou Ana Maria Parreira do blog Mulher em Cantos e Recantes e hoje venho partilhar convosco uma receita muito simples, fácil de fazer e que eu costumo fazer muitas vezes ao fim de semana é uma receita vegetariana que é bacalhau à brás, mas sem bacalhau até já, fiquem aí que eu já volto Esta receita leva alho francês, batata palha, natas vegetais, muita cebola, leva alhos salsa kiwi, sal, azeitonas e azeite claro Música 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 Pronto, agora que já empratei, que já já pus numa, diverti para a travessa para uma travessa, para uma travessa que eu tenho, adoro esta travessa, para este efeito uma travessa de pirex vou pôr um bocadinho de salsa um bocadinho assim, assim aqui e ali e agora, e agora, as azeitanas pretas assim Música e e já está e este é o resultado tem muita pena que não possam provar, porque está uma delícia, de certeza espero que tenham gostado eu vou passar a trazer mais receitas porque conforme as vou fazendo vou filmando e vou postando aqui receitas vegetarianas, já sabem portanto, se gostaram e se quiserem continuar a seguir o meu canal subscrevam-no ponham um like comentários partilhem com os vossos amigos estejam à vontade e e eu voltarei até já e pronto amigas esta foi a partilha de hoje espero que tenham gostado e eu voltarei mas antes eu vou só aqui provar um bocadinho com oisco acredite e tal é tão rico ao bacalhau abraço sem bacalhau sabe tão bem sabe experimentem experimentem depois digam-me qualquer coisa eu gostava muito de saber a vossa opinião que experimentassem e que merecem a vossa opinião muito obrigada e obrigada por terem estar comigo e este bocadinho